O Amazonas tem dois grandes rios 13.610, eu voto João Pedro deputado estadual Junto com Zé Ricardo, o homem da Kombi João Pedro estadual e Zé Ricardo federal 13.610, 13.610, eu voto João Pedro deputado estadual Junto com Zé Ricardo, o homem da Kombi João Pedro estadual e Zé Ricardo federal Zé Ricardo no Congresso e João Pedro aqui O futuro já é certo, vitórias vão vir Zé Ricardo no Congresso e João Pedro aqui O futuro já é certo, vitórias vão vir